A Tainá usa o serviço há duas semanas por pelo menos duas vezes ao dia. O embarque e desembarque é bem próximo do destino dela. E pelo trecho que ela percorre, paga R$ 5,40 na passagem. Nossa, eu acho ótimo, porque é uma forma muito mais rápida de chegar em casa, de sair de casa. Eu quase não tenho que esperar, então eu geralmente saio bem em cima da hora, eu não preciso acordar mais cedo para esperar o ônibus, eu acho ótimo. Já a Fernanda está usando o Citibus pela primeira vez. Através de uma amiga, ela utiliza o serviço, eu acho que todos os dias, e ela super recomendou. Além do que ela ofereceu o código dela, o promocional, e a gente, como a primeira viagem, a gente recebeu um desconto. E a gente está viajando grátis. Tudo funciona através de um aplicativo chamado Citibus 2.0. Tem que baixar e fazer o cadastro. Depois é só chamar o micro-ônibus e ir até o lugar de embarque em que o próprio aplicativo vai indicar. A viagem pode ser paga com dinheiro ou cartão. Você fica sabendo o valor da sua viagem assim que você solicita. Então você coloca o seu ponto de origem, o seu ponto de destino, e fica sabendo ali, naquele exato momento, o valor da viagem que você vai solicitar. O serviço começou há cinco meses em 11 bairros de Goiânia e deu tão certo que se expandiu agora para mais 13 bairros. O ponto de embarque não é um ponto de ônibus comum, é o chamado ponto virtual. E quase sempre vai ser em uma esquina movimentada até mesmo para dar mais segurança ao passageiro, como esse lugar aqui. Agora o Citibus 2.0 vai passar no Parque Amazônia, parte do setor Pedro Ludovico, setor dos Afonsos, Vila Redenção, Parque Areião, Jardim da Luz e muitos outros. E assim, passageiros sentados, ar-condicionado e até carregador de celular. Tem tudo para ser o transporte do futuro. É um serviço totalmente inovador. Goiânia está sendo a primeira cidade na América Latina a ter esse serviço disponível. Os nossos clientes avaliaram a média de 4.9 de uma a cinco estrelas. Ou seja, isso justifica a nossa expansão. Afinal de contas, os clientes que utilizaram aprovaram o serviço.